Esse projeto, nós começamos desde setembro do ano passado, a gente vem conduzindo aí com a empresa de vocês, com as equipes do projeto. Isso já faz mais ou menos seis meses que a gente vem trabalhando. Todo o processo foi mais ou menos uns quatro meses até a gente conseguir trazer o material para a empresa de vocês. Então, muito obrigado também pela colaboração de vocês. Então, eu queria ser bem rápido nessa fase inicial, só explicar um pouquinho o que nós já fizemos até agora. Lá em setembro, nós fizemos uma autoavaliação com todos vocês. Nós identificamos lá na roda de crescimento, até o Tony trouxe um modelo aqui para a gente. Então, nós fizemos uma autoavaliação, avaliamos 16 itens da empresa de cada um de vocês. E com base nisso aqui, nós desenvolvemos um objetivo de crescimento para cada uma das empresas. Depois de estabelecido o objetivo de crescimento, nós trabalhamos mais um pouco para desenvolver um planejamento para que esse objetivo pudesse alcançar, para que nós pudéssemos alcançar os resultados que vocês vão apresentar para nós hoje. Então, isso foi um passo a passo muito interessante que a gente desenvolveu nesse tempo, nesses seis meses. E que eu sou muito curioso para ver o resultado que vocês conseguiram alcançar na empresa de vocês. Meu nome é Antônio Cláudio Gonçalves. Hoje eu sou responsável na Arrasante por toda a parte de controladoria. E sou responsável como supervisor pelo canal do atacado. A Arrasante hoje tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Nós atuamos especificamente em moda fitness. Os ganhos que nós tivemos no projeto Aprender a Crescer, eles foram inúmeros. A gente pode citar como principal a utilização da filosofia. Então, essa metodologia é extremamente importante. Então, a Jeito de Criança é uma empresa familiar. No projeto Aprender a Crescer, trabalhamos em sistematizar o nosso PCP. Conseguimos diminuir o trabalho do PCP em 50%. Nisso, conseguimos também controlar melhor as nossas compras, o nosso planejamento em processo da produção. Com isso, também ganhamos mais confiabilidade nos nossos números. Meu nome é Rui Alain Bernardi, sou proprietário da empresa Mulher Única. Nossa empresa foi fundada em 2008, fica localizada em Brusque, Santa Catarina. O meu aprendizado com o projeto foi além das expectativas, pois eu e minha esposa aprendemos a como planejar e fazer um projeto de crescimento na empresa. Aprendemos também a criar setores, delegar funções e responsabilidade aos colaboradores. E também a cobrar os resultados, definindo objetivos e prazos. O resultado do projeto na nossa empresa foi controle de estoque. A gente tinha uma quantidade grande de tecido em estoque e o nosso objetivo foi extinguir os tecidos antigos e controlar os novos. Com isso, a gente pôde reorganizar o nosso estoque físico e realizar também as compras antecipadamente, não deixar o tecido acabar para depois correr atrás. Um ponto estratégico dentro da empresa, que seria a redução da nossa coleção. Porque se eu vou diminuir a minha coleção, eu tenho que buscar um conhecimento diferenciado. Grata satisfação foi os resultados obtidos. Que a gente conseguiu uma grande redução de estoque de matéria-prima, em torno de 15%. Um ganho em eficiência na produção, na logística em si, em torno de 14%. Eu acho que o mais gratificante de tudo foi o faturamento em si. Ele atingiu um objetivo que também foi de 14% a mais do que nós faturamos na coleção anterior. Um aspecto bastante positivo do Aprendeira Crescer é que nós conseguimos melhorar nossas entregas em 10%. Outro aspecto bastante positivo foi com relação às nossas compras. Nós conseguimos, com o Aprendeira Crescer, a gente conseguiu planejar melhor as nossas compras. Olá, meu nome é José Augusto Guirelli, eu tenho 44 anos, sou proprietário do Grupo Manto. O principal foco nosso seria a redução do nosso lead time, que seria o nosso prazo de entrega, que estava muito longo, aproximadamente 60 dias. Então a gente participou do projeto Aprendendo a Crescer, foi muito bom. Conseguimos diminuir o lead time, conseguimos se organizar melhor. Nós conseguimos reduzir o lead time nosso de amostras, que era aproximadamente 20, 25 dias, para um lead time de 8 a 10 dias. Foi estabelecido no início que gostaríamos de ter reduzido em 25% no final do processo, a entrega, o faturamento para o cliente. Que antes a gente trabalhava com 60 dias e hoje, graças ao projeto Aprender a Crescer, reduzimos para 45 dias o prazo de entrega. Hoje o que mudou na nossa empresa é que a gente tem um setor comercial organizado. Dessa forma, a gente consegue ter alguns controles e relatórios que ajudam na tomada de decisões. E o projeto Aprender a Crescer veio fazer com que a gente começasse a utilizar as ferramentas que a gente já tinha dentro de casa. Então o nosso objetivo agora é um organograma, reunir todos os colaboradores, para que cada vez a empresa possa crescer mais e estruturada. Delegamos funções, delegamos responsabilidades, para que nós, os proprietários, pudéssemos ficar atrás, dando suporte para isso. Eles próprios estão achando soluções, eles próprios estão achando os meios. No projeto Aprender a Crescer, a gente aprendeu a liderança. A gente era sempre acostumada a ouvir ordens, a gente aprendeu a liderar. Outro ponto importante foi o trabalho em equipe. E também o nosso desenvolvimento em falar em público. A tomar a iniciativa para outros projetos, ver o que falta na empresa, o que precisa melhorar, e assim criar um projeto. Com esse projeto, nós comprovamos o quanto é importante trabalhar em equipe. Nós, do projeto, a gente sentiu bastante autonomia para executar cada parte do projeto. Só que a gente está com bastante consciência de que a continuidade do projeto, para que ele dê certo, vai ser uma coisa constante, que nós temos que participar no dia a dia aqui na empresa, porque como nós focamos no PCP, é uma área que ele muda constantemente, e vai ser uma coisa contínua. Meu nome é Marita, sou uma das colaboradoras do projeto Aprender a Crescer. E com esse projeto, a gente descobriu que a gente tem habilidade em falar em público, pois cada workshop que a gente apresentava era um desafio para nós. Meu nome é Rosana, também sou colaboradora do projeto. E a gente aprendeu que a troca de informações com as outras empresas nos workshops foi muito útil, porque a gente aprendeu com as dificuldades deles e eles também aprenderam com as nossas. Nós descobrimos que devemos inovar sempre, devemos estar criando mais projetos, de envolver mais as partes da empresa. Aprendemos que para que a gente consiga crescer e fazer um padrão uniforme de qualidade de produto, nós temos que delegar algumas ações. Após o projeto, com a criação do setor comercial, com a entrada do colaborador, após o treinamento, a gente conseguiu, além do canal de venda das feiras, a gente conseguiu fazer vendas diretas, entre cliente e diretamente com a nossa fábrica. Aumentando assim, como eu já tinha falado, 15% do faturamento. Pois com a organização, a gente teve tempos livres para correr atrás de novos objetivos, novos mercados e com isso conseguir novos clientes. A gente poderia alcançar objetivos envolvendo mais pessoas, envolvendo o colaborador, trazendo ele para dentro do projeto e ele ajudando a ter soluções. Eu já estou sendo quase que um facilitador desse projeto. E eles estão sendo os executores. A partir do momento que eu comecei a ter essas pessoas juntos comigo, essas pessoas trabalhando em si, se envolvendo no projeto da empresa, me sobrou mais tempo para quê? Para procurar conhecimento. Bom, com esse projeto, então, eu consegui delegar mais funções para a equipe que a gente formou com a liderança e também consegui ter mais tempo para mim, planejar, fazer meus planejamentos, criar minhas metas, trabalhar na área comercial, que é fundamental também da minha parte, ter essa relação do empresário com o cliente. E o Carlos disse que foi o melhor projeto que ele viu acontecer. E eu acredito nisso. Porque eu acredito na gente. E aqui não é demagogia. Porque sempre desde o início do projeto dizer para o Cláudio assim, Cláudio, eu não sei se os alemães vão aprender a sambar, mas nós vamos fazer as coisas bem direitinho. Com a experiência que vocês, com os contatos que a gente tem, com a gente colheu observando, a gente vai dar uma calibrada em alguns detalhes e com certeza essa metodologia é uma metodologia que é de vocês, do SEBRAE, né? E parabéns para vocês. Eu acho que todos disseram uma coisa. Vamos continuar. Legenda Adriana Zanotto